A vitória do São Paulo é cheia de alternativas, né? O Atlético Paranense parecer que ia conseguindo ali um bom resultado, sofreu mais um gol no fim, né? Tá uma praga de gol no fim, no furacão mesmo. O Alondrade ali agora já está acompanhado de Alexandre Lozete e de Ramon. Sejam muito bem-vindos ao Troca de Passes. Muito bem acompanhado, Marcelo. Boa noite a você, a todos que estão ligados no Troca de Passes. Pois é, né? O São Paulo venceu no final, o Atlético Paranense por 2x1. O Atlético numa situação delicadíssima, com uma vitória nos últimos 14 jogos. Ramon lembrava bem, durante a transmissão do jogo, o Atlético chegou a liderar o campeonato, mas está, assim, ladeira abaixo, é o pior time do segundo turno. Pisou na zona do rebaixamento e nela permanece. É claro, tem esse jogo a menos, que pode significar muito, mas tem de voltar a vencer. Uma única vitória nos últimos 14 jogos. E o outro lado da moeda é o São Paulo, com boas notícias nessa noite, ali se posicionando perto do G4, independentemente do tamanho do G, se será G6, G7, até G9. O São Paulo está fazendo a obrigação dele, se aproximando do G4, para carimbar uma vaga diretamente nos grupos da próxima Libertadores. Alelozete, bem-vindo. Obrigado, Paulo. Ramon, abraço Barreto, Serginho, Martim. O jogo em que o Atlético não teve, em nenhum momento, mais do que 30% de posse de bola. Do primeiro ao último minuto, a posse mínima do São Paulo foi de 70, encostou nos 80, terminou ali com 74, 75, que foi a tônica de todo o jogo. O Atlético, em um ou outro momento, quando sentia uma insegurança na saída de bola do São Paulo, adiantava seu time para tentar pressionar, mas na maior, na grande parte do tempo, marcando todo no seu campo. Duas linhas de quatro, o João Cruz um pouco mais de liberdade, perto do Pablo. E conseguiu neutralizar o São Paulo no primeiro tempo, pela eficiência da coordenação dos seus movimentos defensivos, e porque o São Paulo também não se posicionou corretamente ofensivamente. Faltava gente por dentro. São Paulo tinha laterais que não são construtores. O Igor Vinícius, muito mais de ultrapassagem. O Sabino, zagueiro, jogando improvisado na lateral esquerda. O Luiz Gustavo saiu machucado ainda no começo do jogo. Então, faltava aproximação dos homens de frente no São Paulo. O primeiro tempo foi bem insosso. O segundo melhorou bastante. O São Paulo aproximou os jogadores. O Marcos Antônio, muito mais ativo na construção. O Luciano também, com a sua movimentação. Isso permitiu até algum espaço para que o Atlético pudesse, na transição, incomodar. Mas foi um jogo bem melhor. O São Paulo chegou ao gol. E depois do gol, teve chance de fazer o segundo ou o terceiro. Uma com o Luciano, uma com o Caleri. Até o Atlético conseguir o seu empate, num escanteio muito bem batido. Agora, ao final do jogo, fica clara a sensação, a impressão e a convicção de que o São Paulo hoje é um time numa situação muito diferente, numa prateleira muito diferente. O Atlético, tudo com muita dificuldade. E quando precisou atacar, quando precisou ir para cima, foi muito mais na empurrança de um escanteio, de uma falta, de uma bola na área, do que com alguma coisa construída. E fora todos os desfalques que teve o Atlético hoje, né? A situação já não está boa. Aí você não conta com o Thiago Heleno, o Fernandinho mais uma vez. No ataque, Canóbio, Mastriani, Nicão. É muita gente grande, muita gente pesada que poderia ter ajudado um pouco mais o Atlético. E o Atlético leva mais uma derrota para casa. Ramon. Fala Barreto, Serginho, Martim, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lozete, Paulo, todos que estão com a gente. Então, foi o Atlético que entrou com uma proposta. O Lozete foi perfeito nesse resumo da partida, né? Foi exatamente assim. O Atlético entrou com uma proposta defensiva. Jogar por uma bola. O Filipinha até citou, né, Paulo? Na sonora do intervalo, que eles jogariam por uma bola. Conseguiu se defender muito bem. Conseguiu travar as jogadas pelos lados do São Paulo, com o Lucas e com o Ferreirinha, com o Trincas, né? Raramente ficou em desigualdade numérica no primeiro tempo. Mas com tudo que aconteceu no segundo tempo, a aproximação do Ferreirinha, o Luciano parando de se meter toda hora para ficar ao lado do Caleb. Tanto que no primeiro gol fica muito claro essa movimentação que ele faz. Ele sai dessa última linha, vem receber no meio como 10, como ele tem que jogar. Abre essa bola no Lucas e aí sim, ataca o espaço e finaliza. O Atlético, por um outro lado, não sentiu o gol, né? As mexidas que o Lúcio fez melhoraram um pouco o jogo da equipe do Atlético. Chegou numa cobrança muito bem executada do Zapeli. Numa cabeçada do Julimar fazendo um a um ali. Melhorou um pouquinho, mas aí a entrada do André Silva foi providencial, né? O Caleri, o Lozete até falando na transmissão. Não vem tendo um momento técnico muito bom, mas ele entrega fisicamente e taticamente, né? Mas enfim, entra um cara que no primeiro toque faz um gol e garante a vitória do São Paulo hoje aqui no Morumbis. Primeiro toque do autor do gol e primeiro toque do cara da assistência, né? O Jamal e o André Silva tinham acabado de entrar a assistência do Jamal, gol do André Silva. O meu dia que já comemora loucamente, imagina depois disso. O cara foi parar quase lá na social do Morumbis. Tomou um amarelinho e foi pra dentro do campo. Valeu, esse valeu. Melhor tomar um cartão amarelo comemorando o gol do que reclamando excessivamente. Um ponto que eu esqueci de falar, que eu tenho que falar. O Lisieiro entrou muito bem na partida hoje. Substituiu o Luiz Gustavo, que saiu ali, não sei o minuto, mas no primeiro tempo, no início do primeiro tempo. Jogou muito bem, dando dinamismo. Fez uma boa dupla com o Marcos Antônio durante o jogo. Barreto, e uma boa notícia pro torcedor do São Paulo também foi a volta do Alisson, que teve recentemente o seu contrato renovado, mesmo estando fora de ação, fora de combate. Depois de quatro meses, o Alisson, que vinha sendo um dos destaques da temporada do São Paulo, retornou, esteve em campo no segundo tempo por alguns minutos. E foi uma volta bastante festejada pelo torcedor aqui, Barreto. É, é sempre importante a gente se solidarizar com o jogador que passa tanto tempo na recuperação. A gente sabe o quanto isso dói física e mentalmente também, como é sofrido pro jogador. Agora, esse jogo de hoje traz também, estava ouvindo aí as análises, e me lembrei do que o Serginho falou aqui no começo do programa, que a gente já dá as coisas todas por garantidas nessa reta final de campeonato. Bom, esse aqui vai ser assim, vai ser assim. A gente acredita numa linearidade, quando, na verdade, essa reta final de campeonato brasileiro é muito também sobre a questão anímica, né? Como é que cada time reage? Será que quem está lá embaixo, como o Atlético, tem aquela força para reagir? E será que um time como o São Paulo, né? Que a gente pode dar o São Paulo como já definitivamente desanimado, depois que não avança nas Copas, no Campeonato Brasileiro, perde a chance de lutar pelo título, né? Esse time vai fazer o quê? Vai se arrastar em campo? Não é o que a gente está vendo. Não. E eu falava aqui antes, fora do ar, hoje a gente teve sete jogos, né? E, bom, eu e o Martinho, a gente está para isso, né? Então, a gente estava tentando ver o máximo de jogos possíveis. E é aquela história, né? Você bota três jogos nas telas, né? Você não está vendo nenhum. Você meio que escolhe um, mas está dando uma olhadinha nos outros. Mas teve uma coisa... O Carlos Eduardo Mansur protesta veementemente com isso. É, mas é só o Mansur. Mas o Mansur é fora da curva, né? Como assim dois jogos no meu horário? Envolver os dois. Nesse caso, não tem nem como ver o que acabou, né? Porque já tem outro depois. Mas o interessante é o seguinte, que vendo esses sete jogos ali, teve uma coisa em comum em todos eles. Os finais de jogos, todos dramáticos. Todos dramáticos, que é um pouco o campeonato que está acabando. E o campeonato está acabando para muita gente, né? É a turma do rebaixamento, é a turma da Libertadores, é a turma do título. E o que a gente viu hoje foi, por exemplo, o Lozete e o Ramon acabaram de explicar como é que funcionou o jogo de hoje. E não era para o Atlético, né? O Ramon falou, né? O Atlético jogava por uma bola. Me deu impressão, às vezes, que o Atlético hoje jogava por nenhuma bola. De tão satisfeito que ele estava com o 0x0, né? Então, essa emoção até o final nos traz numa situação muito maluca. Hoje, quase o São Paulo perde a vitória, os três pontos, né? Por muito pouco. Por muito pouco. Foi um gol no final. A gente tem que respeitar mais essa parte aleatória do futebol. É, e a gente tem aquele outro lado também do time que se coloca numa situação difícil e isso acaba virando um peso ainda maior, né? Tem uma dessas verdades do futebol que a gente se acostumou a ouvir, que é assim, o time que já entrou no campeonato para brigar ali, para ele não muda nada. É isso aí mesmo. A vida é essa, né? Então, por exemplo, para times de investimento menor que subiram da Série B agora, o Criciúma, o Juventude... Vitória. O Vitória, né? Esses próprios clubes provavelmente já imaginavam. O Carpini assume o Vitória dizendo, gente, ele tem uma vitória impactante. Não vou me lembrar agora a conta aqui. A Sete Mineiro tiveram uma goleada lá atrás, né? Mas não sei se é isso. Não sei se foi exatamente nesse momento, mas ele conseguiu um resultado bom. Eu falo assim, esse resultado não vai mudar a nossa vida no campeonato. A nossa briga é onde Vitória está hoje até, né? Está ali em 13º lugar, só dois pontos acima da zona do rebaixamento. Mas quando quem não esperava estar ali, como é o furacão no ano do seu centenário, entra nessa situação, né? Parece a areia movediça, né? Quanto mais você briga, mais você vai... Briga para sair, mais você se afunda ali. É, e entra naquela história repetida e que, infelizmente, para o torcedor do furacão, costuma ser a história dos times que acabam rebaixados. A troca constante de técnicos, a escolha aleatória dos técnicos, então são técnicos de estilos diferentes. O Lúcio agora tem sete derrotas e uma vitória, e é um técnico muito diferente do Varínio, um antecessor, que é muito diferente do Cuca, que iniciou o campeonato. E lá atrás, o Juan Carlos Osório, até o nosso repórter informava durante o jogo que alguns dos jogadores trazidos para esse ano de 2024 foram indicações do Osório, que já picou a mula faz tempo. Então, quer dizer, é uma história que se repete nesses casos de rebaixamento, ainda mais, como bem destacou o Marcelo Barreto, desses times que não estão preparados para lutar ali. E o mais chocante para mim, Paulo e amigos, a gente mostrou aqui no nosso aquecimento, o aproveitamento dos quatro treinadores do Atlético Paranaense, tirando o Juca, que foi interino algumas vezes. Osório, 62%, Cuca, 66%, Varínio, 54%, somando as competições. Mas com esses aproveitamentos, o Atlético estaria brigando por título e por libertadores. Então, é um clube que choca porque ele sempre conseguiu posições, talvez até acima do que os seus elencos sugeriam, porque era muito bem planejado, muito bem estruturado, estabilizado. E justamente no ano do seu centenário, onde houve uma mobilização, tudo isso se perdeu ao longo da temporada. E a gente termina hoje com uma zaga que nunca tinha jogado junto, o Beleza e o Gamarra. O Kaique Rocha foi para o banco, é o jogador com mais atuações no ano. O Atlético optou por não pagar ao São Paulo para poder usar o Nicão, que é um jogador importante, principalmente quando você não tem o Canóbio, não tem o Mastriani, não tem o Fernandinho, não tem o Thiago Heleno, preferiu não pagar pelo Nicão. Então, me parece que as coisas vão muito além do que a gente vê em campo, nessa bagunça, nessa desorganização que o Atlético acabou se tornando. E é tão raro a gente ver isso por lá. E uma coisa engraçada que aconteceu hoje, hoje nós tivemos uma estreia no Atlético Paranaense, faltando cinco rodados para ganhar o brasileiro. Não é um jogador de base que está subindo, veio do Sub-20, não, um jogador que foi emprestado na Bahia, foi contratado. Então, você estrear um jogador faltando cinco rodados, você na zona de rebaixamento, diz muito sobre o ano do Atlético. improvisado, exato. Daqui da cabine, nós vamos para a sala de coletiva, onde falam, neste momento, o Lúcio Gonzalez, o técnico, e o Julimar, que se tornou,